No peito sentia as vagas Só tinha o mar nos meus pés Sozinha naquela praia Vi esconder-se o sol de fronte E vi nas ondas de cabraia Meus sonhos sem horizonte Mas o destino não me quis ali tão só Na solidão de um amor que teve um fim Mandou alguém que de mim tivesse topo E que escutasse toda a dor que havia em mim Passos na areia ouvi chegar de mansinho E alguém na areia ao meu lado se sentou Porque geralmente me perguntou com carinho E com carinho a ninheta lhe acalmou De novo o sol me enqueceu Naquela hora perdia E quando a noite adormeceu Era pra mim novo dia Da praia me despedi Olhando o mar de lés a lés Com nova esperança parti Para trás deixei Para trás deixei as maré Mas o destino não me quis ali tão só Na solidão de um amor que teve um fim Mandou alguém que de mim tivesse topo E que escutasse toda a dor que havia em mim Passos na areia ouvi chegar de mansinho E alguém na areia ao meu lado se sentou Porque chorava me perguntou com carinho E com carinho a ninheta lhe acalmou Passos na areia ouvi chegar de mansinho E alguém na areia ao meu lado se sentou Porque chorava me perguntou com carinho E com carinho a ninheta lhe acalmou